Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Gente, eu estava aqui no Carrefour para vir comprar um ventilador para a Bia e achei um monte de produtos por 1 euro e eu queria mostrar para vocês produtinho de comida mesmo que valiam 3 euros por 1 euro, assim, muita coisa legal Olha essas bolachas, esses cookies por 1 euro, da marca Milka bolachinha de dinossauro também, essas dragões também por 1 euro colacal, gente, olha aqui papel higiênico, papel de absorvente, como se chama esse papel? também por 1 euro esses produtos de ambientador para colocar no guarda-roupa gel de banho, shampoo, pasta de dente da Colgate por 1 euro olha esse enxaguador bucal por 1 euro também olha, achei legal essa pasta de dente a morada da Colossá por 1 euro também muita coisa, leite olha esse leite da marca Presidente também por 1 euro, está barato porque esse leite é muito bom, para fazer picoteus esses daqui sazonador de fazer no forno 1 euro caldo de cozido também por 1 euro essas daqui são a 30 centavos, a segunda unidade é a 70 lentilhas, macarrão, patês ah, esses daqui também, esses títulos que eu gosto, vou levar, essas batatas também bastante coisa legal que vale a pena por 1 euro e hoje em dia aqui está difícil achar alguma coisa por 1 euro, hein ah, também eu vou levar essa aqui, para poder limpar o apartamento essas esponjas de lavada da Vileira essas bolsas de lixo também vem 15 bolsas, 35 por 58 por 1 euro desse outro lado também tem bastante salgadinhos bolacha, nocídia bem legal, gente, tudo por 1 euro olha essa, que legal essa de limão também é bem gostosa, essa bolacha aqui, ó de limão aqui também, ah, isso aqui é é, é como se fosse a rapadura nossa, eu acho parecido, aquele açúcar panela já desse outro lado, ó, estou buscando o copo gente, olha o copo caro da peste, está sendo 1,29 cada copo ó, aqui também tem esses, mas isso aqui, adeus é bem basiquinho é, o preço, 2,49, vem 6 é, olha esse daqui também, que bonitinho 1,19 desse outro lado, 2,55 também vem 6 vocês são bonitinho é, desse outro lado olha aqui gente, olha que bonito esse, essa colher um jogo de colher com 3 custa 4,99 do outro lado tem esse outro modelo que custa 3,99 e também vem 3 é, e do outro lado também temos os jogos completos, mas olha aqui a parte das panelas gente, olha que bonita as panelas que baratas são 29, 21 mas essas panelas são muito muito grandes pra mim não não compensa olha aqui, 32 39 17 e eu não acho as panelas que eu comprei em Portugal eu vou ver se a gente vai pra Portugal no final de semana que vem pra poder conseguir comprar porque era um barata e são muito boas olha essa também 45 bastante coisinha legal aqui na parte de frigideiras também a 14,99 23,99 essa frigideira Kade que ela é dourada se eu consigo mostrar pra vocês ela é dourada 23 euros e são muito boas tem muita muitos preços de desde 6,99 até 39 49 então eu vou passando pra vocês olharem olha que bonito olha que bonito esse jogo eu gostei a segunda unidade é o 70% só que ela é nesse meio verdeado a 5,99 a segunda unidade levando duas sai por 25 as duas 25, 26 mais ou menos as duas compensa mas apesar que as do Ikea são muito boas também eu gosto muito as do Ikea e na Ikea vale 6 euros aqui desse outro lado tem esse jogo mas pesa muito muito mesmo e o preço dele é 24,99 19,99 também temos esse jogo de toalha a segunda unidade grátis 2 por 1 então eu vou levar essa azul e outras blanca com esta vou ver se eu acho a pequena essa é a grande gente esse jogo de prata é lindo olha que bonito tem nessa cor e o preço 2,99 pequeno 3,59 o mediano o fundo e o grande 3,99 e tem nesse verde eu estou apaixonada nesse verde o jogo completo do verde que não tem do bege mas do verde tem 41,99 vem 12 peças 4 pratos pratos de cada Oi pessoal tudo bem hoje eu vim aqui no Mercadona acabei de sair de trabalhar eu vim pra poder comprar produto de limpeza e balde passoura todas essas coisas que eu preciso pra poder limpar pra casa eu estou a hora no Mercadona eu vim comprar produtos de limpeza e eu queria um balde mas eu não quero um balde assim redondo já que eu quero guardar o balde dentro do armário e o armário que eu fiz que eu pedi pra fazer tem que ser o balde redondo gente olha o preço dessas dessas vassouras caríssimo 1,80 eu lembro quando eu pagava 1 euro e desse outro lado também tem essa de 2,60 mas essa aqui é mais pra limpar a parte do fora mas eu vou levar essa e gente olha isso 1,75 1,75 também o pau vou levar 2 porque eu preciso um pra vixi eu tenho que levar mais de 2 mas eu vou levar 2 só aqui o bom do Mercadona que você encontra bastante variedade de coisa olha as fregonas também eu vou levar essa que essa é a normal mas gente essa é muito boa essa outra aqui essa azul ela é muito boa mas olha o preço dela 3,50 pra agora agora não dá 3,50 mas ela é muito boa e é 90 centavos os estroparros vou levar também uma como chama isso uma roupa dessa pra poder limpar o chão e com essa roupa também dá pra você limpar azulejo do banheiro de cozinha esse estroparro também de banho 1 euro bem baratinho esse é justo barato esses pra limpar cristal também a 85 centavos eu vou levar 2 porque lá em casa tem muito cristal então de momento eu vou levar 2 só pra fazer a limpeza mesmo e vou levar essas badietas aqui que é mais barata porque essa sim eu uso e jogo fora e essas valem 1,20 euro e vou levar essas outras mais pra quando eu estiver morando lá vou comprar também esse rolo de papel pra secar secar azulejo secar banheiro secar mais pra limpreza mesmo tá ótimo e vou ver o que mais encontro por aqui não vou levar tanto produto de limpeza vou levar amoníaco pra limpear as janelas pro chão não sei qual que eu vou pegar olha os preços mais ou menos 99 esse é o amoníaco esse aqui é muito bom mas ele é pra madeira lá em casa é parque então eu vou levar esse daqui não sei se eu levo esse neutro ou aloe vera esse aloe vera 2,15 também vou pegar pros cristais ou eu vou pegar amoníaco eu acho que eu vou acabar levando o amoníaco eu gosto de um que chama cristal sol eu não gosto desse do mercadona eu vou levar o amoníaco gente o amoníaco você pode colocar 900 ml de água e 100 de amoníaco e limpa a janela super bem esse vinagre também de limpeza ele é muito bom gente então é isso a gente vai ficando por aqui eu vou essa minha comprinha que eu fiz que deu num total de 32 euros um beijo e fiquem com Deus e fiquem com Deus